Fala galera que gosta de tecnologia, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Eu quero saber qual foi a sua opinião sobre a BGS de 2019. E pra você que não sabe o que é a BGS, a BGS é a Brasil Gaming Show. É simplesmente o maior evento gamer da América Latina. Eu vou dizer a minha opinião sobre esse evento, que foi incrível e sensacional. Foi realmente um evento muito mágico, porque lá tinha a presença de diversos criadores de conteúdo. E principalmente as pessoas que amam esse segmento gamer, assim como eu. E principalmente as pessoas que amam. O legal da Brasil Gaming Show é que naquele espaço você encontra diversos stands. Você pode ter acesso a jogos que são lançamentos que as pessoas nem tiveram contato ainda. Além de poder estar próximo dos criadores e das pessoas que fazem toda essa mágica acontecer. Pra você que não sabe, hoje o mundo gamer não é apenas feito pras crianças. Não é algo voltado pro mundo infantil. Mas é algo que já abrange todas as idades. E essa é a parte mais legal e a parte mais grandiosa de tudo isso. Lá na Brasil Gaming Show, você facilmente poderia ver pais, senhoras, as mães dos garotos às vezes se divertindo muito mais do que a própria criançada. Que já tava consumindo muito conteúdo e já sabia de muito lançamento. Então quando você chega lá, o evento é gigantesco. E você tem o dia todo pra tá passando de stand em stand e conhecendo tudo que há de novo. É óbvio que a Brasil Gaming Show, ela não é só focada pra quem gosta de game. Mas também tem diversos conteúdos que são muito legais. Por exemplo, você gosta da parte de narração em filmes? Você pode ter um contato maior com pessoas que fazem locação de jogos. O que é locação? É conseguir fazer a narração do jogo pro país que aquele jogo vai ser vendido ou comercializado. Então são os narradores que transformam o jogo realmente na língua do país. E o Brasil tem avançado bastante nisso. Hoje você já vê diversos games que são feitos em português pra facilitar ainda mais esse acesso. Na minha opinião, esse evento foi simplesmente incrível e eu tô muito ansioso pro ano que vem. Ano que vem eu quero dar uma passada lá e vou registrar pra vocês poderem acompanhar. Um dos stands que eu achei mais legal e eu gostaria de saber de você, o que você mais gostou da Brasil Gaming Show de 2019. Deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos os comentários de vocês. Porque eu quero saber o que vocês estão em busca quando vocês vão num evento dessa magnitude. Eu quero também conhecer e quem sabe aí poder expandir a minha mente e conhecer novos segmentos. Sendo que vocês aqui são incríveis no canal e tem gostos super variados aqui no canal. E um dos stands que eu achei mais legal foi o stand da Asus. O Marcel Campos tava fazendo registro de tudo que tava acontecendo lá. A Asus tem um smartphone muito conhecido que é um smartphone gamer. Que tem muita potência, é um smartphone realmente além daquilo que a gente pode imaginar. Feito pra quem precisa utilizar da maneira mais hardcore possível. E o Marcel Campos, ele tava lá registrando o carro do De Volta pro Futuro. Que eles colocaram no meio do evento que tava simplesmente incrível. E dentro do carro tinha alguns equipamentos ali da Asus. Pra poder demonstrar que aquele carro veio do futuro. E os equipamentos que o carro trouxe também são do futuro. Eu achei simplesmente essa estratégia maravilhosa. Algo muito inteligente aí que o time dele está de parabéns. E isso foi só uma das partes, galera. Porque se eu for falar de tudo aqui, eu vou ficar um dia gravando um vídeo só pra vocês. E cara, outra parte que eu gostei bastante foi da comida. Lá você podia comer desde pipoca até hambúrgueres maravilhosos. Foi simplesmente incrível. É muito legal ver um evento assim com uma quantidade de pessoas gigantesca. E o melhor de tudo, acontecendo aqui no Brasil. Onde a gente gosta, de fácil acesso e com uma estrutura muito boa. E é por isso que eu quero registrar nesse vídeo aqui os meus parabéns. Pra todo mundo da organização da BGS. Que vocês tenham muito sucesso. Que vocês possam fazer um evento ainda mais maravilhoso no ano que vem. Tá bom? Então eu tô super ansioso. E pra você que não foi lá, dá uma olhada no vídeo que a própria BGS colocou no canal do YouTube dela. Que foi um vídeo incrível. Mostrando o primeiro e o segundo dia. Os outros dias ainda devem sair os vídeos aqui. Mas por esses vídeos você já vai saber a magia desse evento. E tenho certeza que você vai gostar bastante. Então segura os vídeos aí. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E comenta aí embaixo o que você mais gostou na BGS de 2019. Até o próximo vídeo aqui do canal.